Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon, e hoje retornamos aqui sim com mais um episódio de Create Astral. E pra hoje galera, a gente vai prosseguir como vocês estão vendo aí pelo título do vídeo, aqui pro nosso querido Applied. Finalmente, bora fazer o Applied aqui, que como eu falei pra vocês no episódio passado, eu não aguento mais mexer nesses baús, mano. A gente precisa do Applied aqui o quanto antes, e inclusive comentaram também né galera, na live, que o Applied aqui ele tá um pouco diferente. A gente não consegue fazer tantas automações com o Applied, ele serve mais ou menos como um sistema de armazenamento mesmo, tá? Eita poxa, olha o bicho lá atrás bugado mano, o Enderman é muito louco. Mas enfim, vamos fazer ele aqui de qualquer forma, que mesmo o Applied servindo só pra sistema de armazenamento, ele é muito, muito útil e muito bom pra gente, beleza? E do último vídeo pra esse galera, como sempre a gente fez uma live aí, e uma coisa bem legal né, um resumão bem bacana, foi essa salinha aqui. Ah, Florian, o que que é essa salinha aqui mano? Seguinte galera, essa sala é uma farm de lava, tá? A gente tá usando os... os estalaguitites, as pointed dripstones aqui, que foram implementadas no mining nas últimas atualizações né, e pra quem quer saber como é feito, é bem de boas mano. Você precisa colocar uma lava aqui em cima, pode ser pedra mesmo, e esse carinha embaixo tá? Coloca um monte de lava aqui em cima né, uma lava pra cada pointed dripstone, e ele vai ficar pingando aqui dentro. Aqui eu puxei um pipe do próprio Create, aqui embaixo uma bomba, como vocês tão vendo, e essa bomba ó, ela tá puxando por esse cabo aqui, depois eu vou colocar uns vidros aqui em cima pra ficar melhor pra ver tá? Mas ó, ele tá puxando toda a lava que vem pra cá e entra aqui no nosso tanque gigantesco de lava. Já tem 96 baldes de lava, então é muita coisa mano, ó, eu coloquei 8 cada lado e já tem 96 baldes de lava. E sério mano, essa farm aqui eu não tava botando fé, mas o pessoal da live falou, mano, faz que é boa cara, e realmente é muito boa mano. A gente tem uma farm de lava muito legal aqui agora. Eu vou esperar um pouquinho aqui, deixa eu ver se cresce alguma lava aqui, pra mostrar pra vocês como funciona tá? Ou melhor, eu vou simular aqui o crescimento de uma lava tá? Eu vou pegar aqui ó, lembrando que pra tirar do tanque tem que ser pelo nosso faceu do Tinkers ali né? E ó, você coloca assim, você enche o seu balde de lava e digamos, ah, cresceu uma lava aqui, nossa! Ó, a nossa bomba vai começar a puxar ele ali, vai ficar esvaziando lá na frente. Aí a lava vindo aí tá? Sim, ela tá de um jeito bem lerdo né, bem lentinho por conta da nossa bomba, mas mesmo assim mano, isso daqui é muito bom velho, sério mesmo. É um setup muito simples, eu fiz em tipo mano, 15 minutinhos, 20 minutinhos isso daqui. E a gente tem uma farm de lava ali agora ó, a lava pega e entra dentro do nosso tanque novamente. Bem massa, bem legal, gostei bastante, aí valeu todo mundo que comentou inclusive dessa farm aqui. E como eu disse, foi só isso que a gente fez na live e eu tô tentando fazer algumas outras farms tá? Mas de importante mesmo, foi isso mano. E só comentando com vocês galera, aquilo que eu falei, olha isso mano, de noite assim meio que na chuva. Cara, que filé, que bonito mano. Mas enfim galera, bora continuar aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai continuar aqui pro applied e vamos seguir as quests pra ver o que ele fala pra gente, que eu acho que é bem importante na verdade tá? Como sempre, uma das primeiras coisas, a gente vai precisar de um Inscriber. Esse carinha aqui. Então como a gente já achou a nossa Basic Machine Frame lá naquele topo do reator, a gente já consegue prosseguir aqui pra ele. Eu tenho que usar ele aqui na Stone Cutter pra transformar ele no Inscriber. Tá aqui, Inscriber, missão cumprida. Não tem recompensa nenhuma, beleza? Mas como sempre, o começo do applied é pelo Inscriber mano. Outra coisa que eu tenho que arrumar é essa parte aqui. Aqui galera, essa parte aqui que eu mostrei pra vocês é do nosso Alternator. Que conforme maior a velocidade de rotação do nosso eixo, eu posso até fazer o seguinte mano, ó. Esses carinhas aqui, eles custam um pouquinho de força. Eu posso desconectar aqui e colocar o nosso Alternator direto aqui mano. Aí, beleza. Assim ele vai funcionar bem bacaninha, tá? Mas ele gera energia, né? Ele gera FE, ele gera RF de acordo com a rotação do eixo aqui atrás. Então, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui só pra vocês verem, ó. 24 não tá gerando nada ainda. 32, ele tá gerando 1 FE por tic. Sim, incríveis. 1 FE por tic. E se eu pegar e colocar aqui, ó, o nosso Inscriber aqui na frente, vocês vão ver ali em cima que ele tá crescendo, ó. A energia estocada dentro dele. E não é numa velocidade muito baixa não, tá? Não é uma velocidade até que ok. Porém, isso aqui é muito ruim, tá? A princípio, eu posso chegar aqui e colocar no máximo, eu acho. Não, ele travou. Putz, eu vou ter que dar uma melhorada nisso daqui. Mas deixa eu ver... 112... Putz, tá bem ruim isso daqui, mano. Tá, eu vou ter que dar uma melhorada nisso depois, mas no momento a gente consegue colocar 48 ali de rotação e ele gera incríveis 2 FE pra gente. Como eu disse, é muito ruim, mas pra esse comecinho funciona, tá? Isso que vocês têm que saber. Pro comecinho, pra esse carinha aqui, ele vai tá funcionando, tá? O resto a gente vai ter que melhorar depois. Talvez colocar mais... Steam Engines. Com certeza eu vou ter que colocar mais Steam Engines, na verdade. Mas como eu disse, pro comecinho aqui, a gente vai trabalhar com esses incríveis 2 FE por tic, tá? Mas bora continuar aqui, depois a gente volta pra lá, tá? O nosso próximo passo aqui é pegar o resto dos Inscribers, que a gente não pegou ainda. Lembra que a gente pegou só alguns? Eu nem lembro quais são, pra falar a verdade. Aqui, ó. O Engineering Press e o nosso Silicon Press. A gente tem que achar outros, ou não precisa? É, vai precisar achar aqui em cima aqui, ó. Então bora atrás disso já? Deixa eu pegar nosso traje espacial aqui e bora lá pra Lua. Pra pegar o restante aí desses Inscribers, né, mano? Inclusive, ele fala aqui também que a Sky Stone, ela não spawna mais no Overworld normal. Ela spawna embaixo de algumas crateras aí da Lua, tá? Então a gente vai ter que dar uma andadinha na Lua mesmo, não tem pra onde fugir. É isso aí, mano. Porém, pra ajudar a gente nesse processo, galera, eu quero testar uma coisinha aqui, ó. Eu vou pegar um pouco de Silver, que a gente vai estar precisando de bastante Silver aqui. Eu vou dar uma prensada neles aqui. Aí, isso aqui tá bom já. E eu vou fazer aqui, ó, o nosso Charger, que é esse carinha aqui. Esse carinha, ele vai carregar o nosso Certus Quartz e eu quero fazer um teste com ele, como eu falei pra vocês, tá? Eu vou colocar o Charger aqui, vou colocar um Certus Quartz aqui dentro. E ele já carregou, já virou o Charger de Certus Quartz, então funciona o que eu quero fazer, tá? Vou vir aqui agora, usar o nosso Charger de Certus Quartz, vou envolver ele com as plates de Silver e a gente tem o nosso Meteorite Compass. Beleza, ótimo. Eu achei que não ia dar pra fazer não, mas deu, cara, que bom. Então, agora sim, a gente pode começar a exploração na Lua. Vou levar uns Oxygen Tanks, lembrando que se você deixar eles aqui no inventário, eles funcionam também, tá? Então, deixa eu aproveitar, carregar aqui o nosso peitoral, inclusive, ótimo. Tá quase quebrando, cara, vou ter que dar um jeito de arrumar isso. E eu vou levar aqui o nosso helicóptero. Bora pra Lua, velho. Falei, mano, aqui a gente vai explorar a Lua com vontade agora. Quero achar um pouco de Skystone e achar o restante dos Inscribers aí pra gente também. Então tá, bora lá. Coloca ele aqui no chão, vamos voar. E eu não consigo ver... Ah, não, consigo sim. Aqui, ó. Tem um meteorito pra cá em algum lugar. Ele vai ser embaixo da terra. Claro que vai, né, mano? Como que não? Mas tá bom. Ah, lembra que eu encontrei Skystone aqui da última vez? Ah, vai ser aqui, então. É isso, pô. Pegar aqui o nosso martelão e bora marretar isso daqui. Já pegar essas Skystone, que como eu falei pra vocês, a gente vai estar precisando. E é dura, hein? Meu Deus! Meu Deus! Olha a demora pra quebrar, velho. Tá maluco. Não, peraí. Ah, aqui. Não, esse aqui é bem mais rápido, velho. Tá doido. Não, aquele marretão ali não compensa, não. E aqui, como de padrão, a gente vai pegar bastante Skystone. A gente vai tentar chegar no miolo dele pra ver se tem aquele baú. Eu não sei se vai ter o baúzinho. Creio eu que não. Mas a gente vai fazer o teste aqui rapidinho. É, galera. Fiz uma boa abertura aqui. Não achei os baús. Não tem problema. A gente pegou bastante Skystone aqui. Já completamos a missão, inclusive. Mas bora tentar achar aqueles meteoritos que estão no topo da Lua. Que eu acho que é até mais fácil pra falar a verdade, mano. Quer ver, ó. A gente tem um aqui perto da base, ó. É isso daqui. E olha o tanto que tem. Eu acho muito mais simples ir nesses carinhas, tá? Eu acho que todos eles contêm aí os nossos Inscribers. Então bora lá. Bora ver como que tá. Bora explorar alguns aqui. Lembrando que a gente pode voar aqui na Lua agora muito fácil, velho. E agora a exploração ficou uma maravilha. Obviamente, não é o mais rápido possível. Mas já é muito bom, mano. Inclusive, eu tava vendo. Tem uns aviões também. Literalmente uns aviões. Que eu vou tentar fazer aí o mais rápido possível pra gente testar, tá? Mas no momento eu não consigo. Ainda faltam alguns itens. Mas sim, mano. Tem avião e vai ser muito massa. Mas enfim, bora pousar aqui em cima rapidinho. Que aqui eu tô piloto, tá? Aqui, ó. A gente já achou o baú aqui. E caramba, não tem? Não é todos que tem, talvez? Eu lembro que eu achei aqueles ali dentro de um meteorito desse, né? Se não me falha a memória fora. Ah, aqui. Talvez seja aqui. Vamos lá ver aqui lá também. Dá uma explorada, né, galera? Bora dar uma explorada aqui na Lua. A gente tá com bastante oxigênio, então tá de boaça, mano. Mas aqui, tamo chegando em mais um aqui. Eu acho que tem até um no outro do lado ali. Não tem, não? Olhei errado? Já vou ali confirmar já. Mas aqui tem mais um. Rapidinho. Bora entrar aqui. E pra quem tá se perguntando, tá, galera? Eu tô usando os ferramentas, os equipamentos de dash, tá? O dash é um ótimo material. Ele é muito, muito bom. Muito rápido. Ele tem muita durabilidade também, tá? Então, o dash, com certeza, é o melhor material do Tinkers que a gente tá tendo aí pro momento. Então, eu fiz todas as ferramentas de dash. Lembrando que dash a gente encontra aqui na Lua. Bem fácil de encontrar. Então, é bem fácil de fazer também, tá? E se eu não me engano, eu tô com toda ela de dash, mano. Só uma parte que eu usei de cobalto ali, tá vendo? O restante, ó. Tudo dash e cobalto. É o melhorzinho que a gente achou na live, né? A gente ficou debatendo um tempinho lá. E o dash, eu acho que realmente é a melhor opção, tá? Mas aqui chegamos no outro meteoro. Esse daqui é de Obsidian e Crying Obsidian. Rapaz, esse aqui vai ser duro, hein? Não, até que não, ó. Quebrar Obsidian com essa ferramenta aqui até que é de boas. Ah, e é só a parte de fora dele que é Obsidian. Beleza. Mas eu não tô achando os nossos Inscribers, véi. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que agora... Não. Que caramba, véi. Três dias depois... Nossa, cara. Finalmente, velho. Ai, que tristeza. Mano, deixa eu até olhar aqui. 58 minutos de gravação, tá? Demorou pra caramba. Dei uma boa explorada tudo aqui. Todos esses meteoros em volta. Meu amigo. E o que que eu vou falar pra vocês, galera? O que que vale a pena que eu senti aqui? Foi isso que eu falei pra vocês, tá? Vai andando em todos os meteoros, assim, ó. Que estão na superfície. Que eu acho que vale mais a pena mesmo, beleza? A meteorite compensa. Não ajuda muito, não. Compensa mesmo ir nesses que estão na superfície. E belezura, tá? Outra dica aí pra vocês. Pra quem não sabe, pra quem não manja. É sobre os tanques de oxigênio, tá? Eles vão ficar aqui no seu inventário. Eles não vão ser consumidos, beleza? Você tem que pegar eles na mão e apertar com o botão direito. Se liga meu oxigênio ali na esquerda. Ele vai encher aquilo ali e vai esvaziar um pouquinho o nosso Oxygen Tank, tá? Então eu gastei três. Esse aqui é o meu último. Então, cara... Não, tem mais um aqui, verdade. Tem mais um. Gastei dois. E esse aqui é o terceiro que eu tô gastando. Então demorou, tá? Demorou, mas agora a gente tem as coisinhas que a gente precisa. Vambora logo pra casa, mano. Tá maluco, velho? Que demora da bexiga. Mas ok, galera. Retornamos aqui. Como eu falei pra vocês, a gente correu atrás de coisas que a gente não precisava exatamente agora. Mas eu já adiantei um pouquinho do vídeo aí. Já fui atrás de todos os nossos Inscribers. Lembrando que eu peguei quatro do nosso Silicon. Eu peguei o Engineering repetido. Mas tá bom. Tá valendo. Vambora. E o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, mano. Pega um pouco de certos Quartz Dust. Lembrando que certos Quartz spawnam lá na Lua. E torra eles, tá? Isso aqui vai dar pra gente o Silício. O nosso Silicon. Que a gente vai estar precisando bastante desse carinha pro início. Cês tão ligados já, né? E beleza. Torramos um pouquinho de certos Quartz. Pegamos um pouquinho de Silício. E agora é só fazer o nosso Printed Silicon. Que é... Isso aqui é padrão, tá? Aqui eu vou ter que ficar substituindo na mão mesmo. Sempre que eu precisar de um ou outro. Mas não tem problema. E aqui a gente vai misturar o nosso Silicon Press. Com o nosso Silício aqui. Lembrando que o Inscriber é uma porcaria. E ele só vai de um em um, mano. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. A gente pode dar uma pequena automatizada nisso daqui. Mas mesmo assim não ajuda muito não, tá? Cês já tão sabendo disso daí, né? Então deixa eu fazer alguns aqui rapidinho. Beleza? Fez cinco Silicon Press aqui. Agora a gente tá liberado pra fazer os outros Inscribers. Que no caso era só pegar ali na missão, né? A gente vai tá precisando aqui do Calculation. Deixa eu colocar todos aqui do lado pra gente não se perder. O Engineering e o Logic aqui. Eu vou fazer cinco de cada, eu acho, no começo. Eu acho que pode ser cinco de cada, né? Pra gente ter uma boa base de início aí, tá bom. Caramba, eu tenho sete diamantes, velho. Tomara que cinco dê. Tomara que cinco dê, mano. Beleza? Tá fazendo os ouros e a gente precisa de cinco Certus Quartz. Que eu tenho também, eu acho, mano. Algum lugar ele tá. Será que tá aqui fora no baúzinho que eu deixei aqui preparado já? Aqui, ó. Cinco aqui. E cinco ouros. Aqui. Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui e eu vou tentar fazer aquela automação com o hopper, mano. Esse carinha tem certos lados que ele entra as coisas, tem certos lados que não entra. Mas, ó, aqui pela direita ele entra aqui o nosso material necessário aqui no meio. Então, como eu disse, é uma automação bem ruim, mas ok. Já ajuda um pouquinho também, né? E como vocês estão vendo, né, galera? Por mais que a gente esteja gerando dois FE por tic, não tá sendo o problema energia, tá? Lembrando que o Inscriber, ele é péssimo, por isso que demora bastante. Mas a energia não tá sendo um problema, por incrível que pareça. Pelo menos por enquanto, né? Depois eu não garanto nada. Vou ter que dar uma olhadinha ali depois. Mas por enquanto tá safe demais, véi. É, na verdade, agora começou a faltar energia. Ó, ali em cima ali, tá vendo? Ó, 9E, 3E e tal. Agora começou a faltar energia. Nesse finalzinho, nesses últimos aqui. Antes tava de boa, não era o problema da energia, não. Agora tá sendo. Mas, enfim, acabamos todos os cinco circuitos aqui do applied que a gente precisa. A gente deve ter completado essa missão aqui também. Belezura. E aqui, mano, eu não vou partir pra cá ainda. Eu vou fazer só o necessário mesmo, tá? Vamos fazer essa parte aqui. Porque essa parte aqui do nosso Shimmer Dust, que no caso é o nosso Flux Dust, né? A gente vai precisar bastante desse carinha, né? Então, bora lá, mano. Bora lá que a gente vai ter que ir e voltar lá no nosso Shimmer Lake. Lá naquele túnel que eu fiz lá pra baixo. Eu preciso levar aqui só aquele mesmo setup da outra vez. Vocês lembram, né? Que é a nossa fornalha do Tinkers e um Fassoul também. Eu vou pegar esse aqui emprestado um pouquinho. Tem só um pouquinho de ouro aqui. Pra me agilizar um pouco as pontas aqui também, né? Levar um balde aqui também. E vambora. E sim, eu esqueci a Casting Table e eu tive que voltar lá buscar. Mas enfim, estamos aqui agora. E aqui é o mesmo processo, tá? A gente vai pegar a aguinha do lago, colocar aqui dentro. Coloca os certos cortes Dust aqui em cima e manda cair a água do lago aqui. E pronto, temos a nossa Fluix Dust. Sim, eu devia ter trazido coisas pra automatizar isso daqui. Mas tá bom. Vou fazendo na mão aqui mesmo. Não é nem tão demorado assim, não. Tá safe, véi. Inclusive, dá pra automatizar isso daqui com uma bomba, tá, galera? Puxar uma bomba daqui pra cá, a gente automatiza isso daqui bem simples também, tá? Mas, como eu disse, não dá nada não, mano. Nem é tão demorado assim também, né? 36 eu acho que dá, tá? Se não der, a gente volta aqui e pega mais. Mas eu acho que dá sim, mano. 36 é muito mais do que a gente precisa pra esse momento aqui. Pra ser bem sincero com vocês. Bora voltar pra casa lá então. E fazer logo o sistema do Applied, que a gente tá bem perto, tá? Parece que não, mas... A gente tá bem pertinho. E eu sei que deve ter gente se desesperando aí. Ai, meu Deus, Applied. Mas relaxa, galera. Tá bem de boas, mano. Eu falei, nossa, cara. Applied aqui nesse modpack vai ser meio chatinho de fazer, hein? Mas pior que não, cara. É bem fácil. Bem fácil mesmo. A parte mais chata foi achar os... Os... Inscribers, né? Que meu amigo demorou pra caramba. Mas de restante aqui, véi. Até que não tá tão chatinho, não. E beleza, galera. Retornando aqui pra casa, agora que a gente tem a nossa Shimmer Dust, ou a nossa Flux Dust, Flux Dust, né? É a mesma coisa que eu falei pra vocês. Bora fazer aqui tudo na conta certinho pra gente não gastar recurso, entre aspas, à toa, tá? Primeira coisa, obviamente, a gente precisa fazer o nosso ME Drive. Pra fazer ele, a gente precisa de dois Engineering Processor. Aqui, a receita tá ok. Tá de boa pra fazer. É dois Printer Silicone, dois Printed Engineering Circuit e dois Shimmer Dust. Tá? Então, bora fazer aqui rapidinho. É dois desse, dois desse e dois desse. Beleza, completamos aqui. Pô, podia dar uma recompensa, podia dar uns três ou quatro a mais, né? Mas tá bom. A gente também vai precisar de um pouquinho de Silver Plate. Já vou adiantar aqui pra gente. Ok, e pra finalizar, faltou só os cabinhos aqui do nosso ME Drive, que é o Shimmer ME Glass Cable, que é o Flux Cable lá, né? É bem facinho, é Shimmer Dust com Quartz Fiber e aqui é certos Quartz com vidro, mano. É, a receita não tá tão alterada assim, não. Dá pra fazer, dá pra trabalhar aqui tranquilamente. Então, bora fazer aqui uns Quartz Fiber. Seis? Tá bom, tá bom. Isso aqui a gente vai fazendo ao longo do tempo aí, tá? Ah não, ó, e dá pra fazer bastante aqui, ó. Eu vou fazer uns 12 cabinhos. Esse restante eu vou guardar porque, como eu falei, a gente tá meio curto de certos materiais, então eu vou fazer só o que é necessário mesmo. Beleza? Então tá, ME Drive aqui. É nóis, conseguimos nosso ME Drive. Que felicidade, mano. Eu chego na Play e eu fico muito feliz, véi. Mas ok, vou deixar esse carinha aqui por enquanto. Mas como vocês sabem, ele sozinho não funciona, né? A gente vai precisar de algumas coisas e a primeira delas que eu quero adiantar é o nosso Energy Acceptor. Quase certeza que vai precisar desse carinha aqui, tá? Eu não vou perder tempo, não vou me arriscar. Eu vou fazer ele logo porque eu tenho, como eu falei pra vocês, quase certeza de que a gente precisa dele. E pra fazer ele também é bem de boas. É Silver Plate. Aqui, Silver Plate, belezinha. E aqui a gente só vai misturar com os Quartz Glass que a gente ganhou na missão. Então pronto, Energy Acceptor feito também. Depois eu ligo ali no sisteminha ali, tá? A gente vai ter que fazer um HD. Deixa eu ver aqui, o de 1K. Bora fazer um primeiro, né? Somente um, no caso, primeiro. E como que ele é feito, mano? Item Cell Housing, tá? Bastante Silver Plate. E aqui tá de boas. Aqui, ó. Item Cell Housing feito. E pra finalizar, a gente precisa do nosso 1K Storage Componente aqui. Dá pra ser certos Quartz normal, maravilha e mais Logic Processor. Então bora ali rapidinho. Lembrando que todos os processadores são a mesma coisa, tá? É o que você quer. É um Printed Silicon e um Shimmer Dust. Todos eles são a mesma coisa. Beleza? Eu tenho certos Quartz aqui. Aqui, ó. Quatro. Ih, tinha um monte de Silver Plate ali dentro, mas tá bom. Vem aqui, faz esse carinha. Ótimo. Junta os dois. 1K, ME e Tencel. Ah, cara. Sério, vocês não tem noção do tamanho do sorriso que eu tô na minha cara agora. Então coloca ele aqui, belezura. E aqui na missão, ele dá o nosso próximo norte, que é fazer a interface, né? O nosso terminal. Então, bora lá. A gente vai precisar aqui, ó. De três Logic Processor. E aqui, galera, pra gente terminar o nosso terminal, ficou faltando, cara, incríveis 1 Certos Quartz. Eu não tenho, eu acho. Eu olhei por tudo. É, realmente eu não tenho mais Certos Quartz. Então a gente vai ter que fazer um aqui do jeito normal, digamos assim. Que seria aqui com o nosso Crystal Growth Accelerator. Sim. Faz muitos anos que eu não utilizo esse carinha. E aqui eu vou ter que estar utilizando ele. Caramba, véi. Mas tá. Aqui tá de boas. A receita dele é bem simplesinho. Dá pra fazer aqui, ó. Tranquilão. Maravilha. E pra quem não sabe como isso funciona, galera, é bem simples, tá? A gente vai misturar um pouquinho de Certos Quartz Dust com um pouquinho de areia. A gente vai fazer aqui as nossas sementes de Certos Quartz. Vou fazer aqui 44, que foi o máximo que deu, belezura. Aqui agora eu preciso colocar o nosso Crystal Growth tipo aqui, pode ser, e água aqui, tá? Tem que ser do lado do Crystal Growth Accelerator. Sai daqui terra. Eu vou tirar daqui o nosso Inscriber rapidinho. Colocar ele aqui mesmo. E aqui eu vou puxar um cabinho pra cá. Pra esse carinha começar a ser carregado com o nosso incrível FE que tá sendo gerado aqui em cima. É. Como eu imaginei, ele não conectou aqui, tá vendo? Então a gente tem que tirar esse cabinho e colocar o nosso Energy Acceptor, certo? Deixa eu ver. Coloca ele aqui. Tá funcionando? Acho que tá funcionando. Tá vendo? Tá brilhando ali, ó. E a gente só taca as sementinhas aqui dentro da água. Tá vendo ali em cima? O nosso Crystal Growth Accelerator ficou como device online. Eu acho que tá funcionando, tá? Como a gente tá com uma energia muito ruim, mano. Espero que funcione. Tá saindo umas partículas ali, cara. Eu vou esperar um tempinho aqui pra ver. Deixa eu só bater um sono ali rapidinho. E bora esperar. Vamos ver o quanto que demora com esses incríveis 2 FE? Por tique. Espero que funcione, mano. E aqui, galera, como vocês viram, eles cresceram, né? Eu peguei eles na mão aqui sem querer e, ó, eles estão em 70% do crescimento. O que que eu fiz aqui, só pra dar uma agilizada pra gente, eu coloquei Blaze Burner aqui embaixo. Caramba, peguei aqui, peraí. Aqui. Eu substituí os Magma Blocks que estavam aqui, ó. Eu coloquei Blaze Burner e eu vou ir alimentando eles com a mão aqui mesmo, ó. Só pra gente fazer isso daqui um pouquinho mais rápido que tá bem lerdo, né? Então, como vocês viram, ele cresceu consideravelmente mais rápido. Eu consegui colocar aqui, ó, na velocidade máxima, que é 256 RPM. E agora tá bem rápido. Ele tá girando 15 FE por tique. Então, eu acho que sim, cara. A melhor opção é usar Blaze Burner mesmo. Como eu disse, eu tô alimentando eles com a mão. Mas tá bom, tá bom. Né? Pra dar uma agilizada aqui pra gente, tá bacana. Ó. E já fez aqui os nossos certos Quartz Crystal. Beleza. Gambiarras e gambiarras e vambora, mano. Já conseguimos nosso Formation e o nosso Annihilation Core. Falta fazer somente os nossos Illuminated Panels aqui. Glowstone e Silver Plate. Beleza, eu tenho tudo. Glowstone, Silver Plate. Vem aqui, faz o Illuminated Panel. Meu Deus, que bagunça de inventário. Enfim, aqui temos o ME Terminal. Finalmente. Sou uma pessoa feliz a partir de hoje, tá? E aqui tá bem simples, né, cara? Vamos lá. Pega esse carinha aqui. Coloca ele aqui na frente. Coloca o HD aqui dentro. Puxa um cabinho aqui. Coloca o painelzinho aqui também. Alimenta o Blaze Burner aqui embaixo. Toma, toma, toma e toma. E agora temos acesso ao sistema do Applied, mano. Ai, que feliz, cara. Estou feliz. Que maravilha, velho. Isso daqui, como eu sempre digo, galera, é um ponto muito bom. É um ponto que eu adoro aí quando a gente chega no Modpack e que a gente libera o Applied, velho. Agora a gente pode, mano. Sério, isso aqui ajuda muito simplesmente pelo fato de a gente ter todos os itens concentrados em um único lugar. Obviamente que não vai ficar aqui. Eu vou fazer uma adaptação pra colocar ele dentro da base ali. E essa adaptação, inclusive, galera, a gente vai fazer na live de hoje após esse vídeo. Tá? Então, terminou de assistir esse vídeo, cara? Dá uma passadinha lá na Twitch. A gente vai estar em live lá. E eu vou estar arrumando essas baguncinhas aqui, beleza? No mais, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença e a companhia de todo mundo aqui nesse vídeo de hoje novamente. E no mais, a gente se encontra aí no próximo episódio. Até lá. Se cuidem. E eu fico por aqui. Valeu, falou e eu fui. E, galera, só passando aqui no finalzinho do vídeo pra falar uma coisa pra vocês que eu me lembrei agora, mano. Eu tava dando uma olhadinha aqui no modpack, dando uma estudadinha, né? Tava olhando, ah, vou ver o applied aqui e tal no finalzinho do vídeo. E eu me lembrei aqui da nossa Vibration Chamber, cara. Pra quem nunca viu esse item, galera, vamos lá, que ele é muito interessante. Eu praticamente nunca utilizei esse carinha, tipo, pouquíssimas vezes. E o que que ele faz pra gente, simplesmente, que você coloca carvão dentro dele, ele gera energia. E sim, ele funciona com o applied. Olha lá. Se eu colocar o HD aqui, eu tenho acesso ao nosso sistema somente com a Vibration Chamber. Não preciso daquele trambolho todo ali. Vibration Chamber, pra gente, vai suprir a necessidade aí muito fácil, tá? Então fica a dica aí, só pra quem acompanha o vídeo até o finalzinho mesmo. Vibration Chamber ajuda muito, tá? Olha o setupzinho, cara. Olha o tamanho do setup do applied agora. Maravilhoso, tá? Então só uma dicasinha pra você, como eu disse, fica até o final do vídeo, tá? E agora sim. Valeu, falou e eu fui.